O ministro da Defesa, Raul Jugman, recebeu o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, para o lançamento do Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta Hidrometeorológico da Amazônia, o Sensipan Hidro. Desenvolvido por analistas do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan, do Ministério da Defesa, o novo sistema fornecerá informações de monitoramento e previsão dos níveis dos principais rios que compõem as várias bacias hidrográficas da Amazônia Legal. A eficiência tecnológica esteja a serviço e este serviço seja pleno, seja efetivo, se estiver dialogando entre todos os atores que compõem esta estratégia e que as informações estejam a serviço da competência, mas acima de tudo estejam a serviço dos cidadãos brasileiros. Por quê? Primeiro, ele poupa a vida. Segundo, porque ele antecipa seca, tempestade, ele antecipa exatamente as condições de navegabilidade e ele também permite uma coisa fantástica, que você saiba qualquer tipo de enchente que afete alguma das cidades da Amazônia, aonde ela vai acontecer, o que é que vai ser alagado, inclusive com até duas horas de antecedência. Portanto, permitindo exatamente a defesa local retirar pessoas de barreiras, retirar de locais que vão ser alagados, fazer toda uma previsão que, em última instância, vai significar qualidade de vida, melhoria das condições, menos tragédia, menos sofrimento. A Amazônia é praticamente floresta e água e os rios são os grandes meios de transporte. Fazer uma previsão para melhorar as condições de navegação, ampliar a defesa civil e, obviamente, prevenir todo e qualquer desastre climático que venha a acontecer.